A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu receber a denúncia contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá. Constantino Brauna, desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, é acusado de violação de sigilo funcional e prevaricação. De acordo com a denúncia recebida pela Corte Especial do STJ, quando ainda ocupava o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Amapá, Constantino teria sido responsável por vazamentos de informações sigilosas para advogados e também teria perseguido magistrados que prestaram depoimento contra ele no Conselho Nacional de Justiça. No STJ, a defesa do desembargador alegou que ele é vítima de perseguição política, mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, relatou que houve provas dos crimes e, por isso, a denúncia deveria ser recebida. A Corte Especial decidiu ainda que Constantino Brauna ficará afastado do cargo.